O principal objetivo do Congresso é reunir pesquisadores e profissionais da indústria que utilizam ciência e tecnologia de vácuo. Além das palestras, os participantes podem conferir as inovações que as empresas trouxeram para os estandes montados no anfiteatro Guilhermão. O Congresso Brasileiro de Aplicações de Vácuo na Indústria da Ciência já está na 37ª edição. E ele vem contribuir aqui com os pesquisadores que trabalham na área de ciência dos materiais, principalmente. Nós temos o programa de pós-graduação em ciência e tecnologia de materiais. E ele vem contribuir, vem trazer pesquisadores de renome internacional que vem trazer informações e permitem que esses pesquisadores possam trocar experiências com pessoas de outras universidades também. O presidente da Sociedade Brasileira de Vácuo explica que essa tecnologia possui diversas utilidades que vão de sistemas espaciais até o uso no dia a dia em embalagens de supermercado, por exemplo. A gente trabalha dentro do contexto do Congresso desde o vácuo espacial até o vácuo criado por nós em laboratório. E desse vácuo de laboratório ele é utilizado nas várias áreas da ciência e tecnologia. Principalmente aí na indústria de alimentos, na indústria de recobrimentos de superfície, na microeletrônica, na ótica, na ótica integrada. E hoje, muito especificamente também, está sendo bastante utilizado para que a gente possa trabalhar em cima dos elementos biocompatíveis, que têm compatibilidade com o organismo humano ou organismo vivo de uma forma geral. Obrigado. 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 Obrigado.